Olá gente, meu nome é Juliana, sou técnica de segurança na Celeste em Videira. Nós trouxemos a Jane e o Flávio Peralta aqui em Videira, numa cipate, para trazer o exemplo deles para dentro da nossa realidade. Todos os nossos colegas gostaram, adoraram as palestras e também o exemplo que eles trouxeram para o nosso dia a dia, tanto na palestra da Jane quanto na palestra do Flávio. Eu sou inspetor de redes e técnico de eletricidade, trabalho na Celeste há 22 anos. Já havia presenciado cenas por vídeo e até assistido o vídeo do Flávio Peralta. Mas não tem noção, quem não assistiu ainda é só vendo mesmo ao vivo o que é um exemplo de superação do Flávio. Que sente seus braços passando por tudo que ele passou, a autoestima que ele recuperou e, sem dúvida alguma, a força de vontade dele poder levar sua vida para frente é só mesmo assistindo a sua palestra ao vivo e convivendo com ele, como a gente teve o prazer de poder dar um abraço nele hoje pela manhã, assistindo a sua palestra juntamente com ele, sendo que ele mesmo sente muita falta de um abraço que ele não pode dar nas outras pessoas por ter seus dois braços. Portanto, o exemplo que ele pode passar para a gente é, cuide de todos os seus membros e das suas vidas. Valeu! Então, gente, venham conhecer a palestra, convidem o Flávio e a Jane para participar também da sua CIPAT. É ótimo! Tchau! 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 Tchau!